Olá pessoal, tudo bom? Altair Alves. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Juliana Reis, que é contadora, sócia fundadora da JR Contabilidade lá de São José dos Campos. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Altair. Que bom. Juliana, a gente estava conversando aqui, a gente troca muito ideia em relação ao empreendedorismo e principalmente nessa área médica onde você é especialista. Sim. A gente tem notado, já é um costume aí de alguns hospitais, de alguns médicos, realizarem transações de pagamentos e recebimentos sem nenhum vínculo oficial, ou seja, nem sendo pessoa física tributando e nem pessoa jurídica tributando. O famoso Caixa 2. A gente sabe que muita coisa está mudando. Eu quero primeiro deixar você falar um pouco da sua experiência em relação a essa questão do médico com os hospitais de recebimento e depois a gente aprofunda um pouco mais nessa questão dos perigos do Caixa 2. Ok. Olá, pessoal. Juliana, da JR Assessoria. Então, Altair, ainda a gente tem esse problema, na verdade, que eu enfrento como um problema, que são os pagamentos via Caixa 2. Certo. Que os médicos têm esse problema na hora de declarar essa remuneração. E com a chegada da E-Financeira isso vai ficar mais complicado. Com certeza. E aí a gente sabe, Juliana, pensa bem. E eu também tenho acompanhado, que a gente também atua aqui na área médica, né? Sim. O problema não está... Assim, a gente sabe que o problema vai afetar também quem está pagando, né? Sim. Sem dúvida. Isso provavelmente se for pessoa física. Mas normalmente é pessoa jurídica. Agora eu queria saber, como que faz o médico, por exemplo, então, que ele está recebendo esse dinheiro sem ter uma fonte pagadora? Então, Altair, aí que está. Na verdade, existe uma fonte pagadora, né? Existe. E ele vai ter que... Fantasma. Fantasma. Ele vai ter que informar o CPF daquela pessoa que pagou ele, né? Ou o CNPJ. Ou o CNPJ. Quando o pagamento é feito, geralmente há uma transferência ou um cheque emitido desse valor do Caixa 2, né? Sai de algum lugar. Sai, com certeza. Então, o médico, quando for ter que declarar esse valor, ele vai ter que colocar o CPF da pessoa ou o CNPJ. Então, mas legal. Mas aí eu acho que a gente achou um segundo problema em relação a isso aí. Sim. Por quê? Porque quem está pagando o Caixa 2 não quer que você declara nada. Não quer que você falo, quem me pagou foi o Altair. Não quer que fale isso. Isso. E como é que o médico vai fazer nesse caso? Aí ele vai ter que correr o risco, ok? Correr o risco. Correr o risco. Então, Juliana, a gente vai preocupar um pouquinho mais disso aí. O risco, eu quero entender, até para a gente poder ajudar os médicos e as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Então, assim, se eu sou médico, sou obrigado a ter o carne e leão, sou obrigado a fazer o recolhimento de INSS como contribuinte individual. Exatamente. Vamos lá. Eu recebo esse dinheiro. Se a única forma que eu tenho como declarar esse dinheiro é colocando o CPF ou o CNPJ de quem está contratando, então provavelmente quando eu for fazer o meu imposto de renda, eu vou ter problema. Bastante. Bastante problema em relação a isso, né Altair? Porque uma vez, se você declarar isso também sem a origem, né? Não, nem pode. Nem dá mais agora, né? Sim, exatamente. Mas se você declara também sem a autorização da outra pessoa e a outra pessoa não informa isso também, vai ser mais rápido, né? Para cair e vai ter que recolher com multa e juros tudo o que deixou de ser recolhido. INSS, o carne e leão e outras informações mais. Legal. Como não são meus amigos e eu também atuo nessa área de contabilidade para médicos, eu posso dar uma dica, se me permite? Claro. Bom, pessoal, nessa questão, né? A gente está conversando aqui, vocês entenderam muito bem que não tem um outro caminho se você é médico, pessoa física e recebe do Caixa 2 para declarar o que é o rendimento. Ou seja, você vai trabalhar durante o ano e quando você chegar lá na sua declaração de imposto de renda, você vai ter dois problemas. primeiro, que você era obrigado a fazer o carne e leão. A Receita Federal, Juliana, vamos contar essa novidade para o pessoal que está assistindo a gente. A Receita Federal já está cruzando, já cruzou agora 2011, 2012, todos os profissionais liberais que estavam sujeitos ao carne e leão e não fizeram. Ou seja, fizeram o ajuste do imposto de renda anual, pagou só um DARP lá para abril, março do ano seguinte e não recolheu mês a mês como é obrigado qualquer profissional liberal. Então a Receita já está cruzando isso, primeiro problema. Segundo problema, você não tem origem, você não tem como declarar um rendimento médico na sua declaração sem você falar origem. Então o médico, os doutores aí que estão assistindo a gente, se você está trabalhando com um hospital ou com alguma clínica que quer te pagar como Caixa 2, por mais que você ache vantajoso no início, você vai ter um problema no final desse processo aí. Então é importante você procurar um contador, procura Juliana, se você estiver aí na... São José dos Campos, né? São José dos Campos, no Vale do Paraíba, pode falar comigo aqui também se estiver em São Paulo, que com certeza nós vamos ajudar você a entender e tentar mitigar esse risco com uma orientação. Parte delas a gente está dando aqui no vídeo e outras que nós vamos direcionar de acordo com a tua situação também. Isso, Juliana. Isso, isso mesmo, até. Juliana, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço. Você é uma amiga de verdade e tenho certeza que juntos nós vamos ajudar empreendedoras em todo o Brasil. Com certeza. Obrigadão. Valeu, pessoal.